Oi, tudo bem? Nós somos aqui da Concha Maria de Franco e nós somos concluintes do curso de Letras Português e Espanhol aqui da UERD e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a nossa trajetória aqui eu me chamo Carol, essa é a Mariana e essa é a Carina e a gente vai contar um pouquinho pra vocês do nosso último período e de como a gente está levando o aprendizado que a gente teve aqui para as nossas vidas a Carol vai começar falando esse curso foi dividido em duas etapas, em duas partes e foi ministrado pela professora Laís e pela professora Débora com a Laís a gente teve a ideia da escrita coletiva e aí recuperando um pouquinho o termo da Conceição Evaristo a gente teve a ideia da escrevivência, de escrever a partir das nossas vivências e a ideia da escrita coletiva também veio do fato de sermos um grupo muito diverso apesar de sermos poucas mulheres, somos cinco no total nós três alunas e as duas professoras e apesar de sermos poucas, somos muito diversas e a escrita coletiva veio exatamente desse intuito de mostrar que somos mulheres diferentes, diversas e a escrita coletiva veio exatamente disso, das nossas diversidades, experiências diferentes em que o papel e a caneta passaram a ser o nosso celular, a tela do celular e a gente foi escrevendo a partir dos nossos caminhos tanto nos transportes coletivos, como na faculdade, no nosso quarto no intervalo do trabalho inclusive a gente começou a escrever aqui na Concha foi a ponta para iniciar, então é muito significativo a gente estar gravando esse vídeo aqui e o intuito da escrita realmente era esse, que a Carol falou era a gente se encontrar e aí, chegou o último período e o que a gente vai fazer quais são os caminhos que a gente vai seguir e a gente foi se ajudando, se encontrando, se complementando e eu acho que essa foi a vantagem do nosso grupo ser tão pequeno assim, né e acabou que a gente se uniu então isso foi muito bom, a gente foi se ajudando e a gente teve uma troca muito boa e aí, paralelo a essa escrita coletiva, veio o trabalho da Débora, né a Mariana vai explicar um pouquinho dele com a professora Débora a gente construiu um guia prático de pesquisa com várias perguntas e respostas que surgiram a partir das leituras que nós fizemos em aula então foi muito importante essa construção também coletiva porque nós fizemos essas dúvidas surgiram coletivamente com o auxílio da professora Débora a gente conseguiu respondê-las com base em textos metodológicos e embasou nossa escrita com a professora Laís então foi um trabalho em conjunto tanto de alunas e de professoras então é um conjunto, um trabalho que vai sair de cinco pessoas é isso, obrigada